Fala galera, beleza? Sabadão abençoado, fazendo uma caminhada, estou refletindo aqui sobre algo, queria deixar essa reflexão para vocês. Você sabe o que é o verdadeiro poder? Eu acho interessante que na academia tem cara que o sonho dele é finalizar o professor, finalizar o mais graduado, ele é louco, ele finaliza com menos graduado, ele fecha o cara dez vezes no treino e tipo assim, cara, ele fica tão cheio que falta explodir o ego, tipo assim, eu sou poderoso, eu sou cara. Você sabe realmente cara o que é poder? Tem gente que tem um pouquinho de dinheiro e acha que tem poder. Tem gente que tem um pouquinho de influência e acha que tem poder. Eu vou lhe dizer o que é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder não é dominar, dominar é fácil cara. Já pensou? Eu treinando arte marcial a vida toda, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, dou aula há quase 11 anos, pegar um leigo na rua e imobilizar ele, bater nele, dominar ele, isso não é poder, isso é covardia. Certo? O verdadeiro poder não é dominar, o verdadeiro poder é não se deixar dominar. Tem cara que acha que é o cara, o poderoso, né? Porque ele oprime a esposa, ele bate na esposa, depois põe a culpa na droga ou no álcool, você é um covarde, você é um cara que não vale nada, você precisa aprender a ser homem, certo? Isso é algo que me indigna só de pensar nisso. Cara que agride a mulher. Tem cara que oprime o filho, oprime o funcionário, oprime o vizinho e ele acha que ele é o poderoso. Você é um covarde, o verdadeiro poder é não se deixar dominar pelo medo, não se deixar dominar pela doença, não se deixar dominar pelos dias difíceis, não se deixar dominar pelo dinheiro, não se deixar dominar pelo álcool, pelas drogas. Isso é o verdadeiro poder, o verdadeiro poder não se resume em dominar, dominar é fácil, qualquer pessoa pode com um pouquinho de inteligência observar e analisar o próximo e ver quem é mais fraco que ele, aí ele vai dominar essa pessoa. Isso é o que mais existe no mundão aí cara, os caras que se aproveitam, como na escola, você que estuda, já estudou sabe, toda sala de aula sempre tem aquele cara da cabeça mais fraquinha, aquele mais bobinho, mais inocente e sempre tem o covarde que vai se aproveitar dele cara, é assim, quer viver uma vida realmente feliz, colocar a cabeça no travesseiro e dormir todos os dias, cara, exercite a sua força, a sua fé, use a sua inteligência para o bem, preocupa-se em não ser dominada, em relação a arte marcial, sabe, uma grande alegria que eu tenho cara, nunca fui finalizada em um campeonato, nunca. A única vez que eu bati em um campeonato, foi a época que eu machuquei a minha cervical, a lombar ainda não tinha as hérnias, e eu fiz a inscrição do campeonato sem nenhum aluno saber, fui eu e 25 alunos, eles só ficaram sabendo que eu ia competir lá na hora. E a minha esposa foi, os meus filhos, e eu sou homem cara, se eu falar uma coisa aí se acabou. E eu disse para a minha esposa, que ela estava muito preocupada, falei amor, não se preocupa, se alguém pegar a minha lapela, alguma coisa que eu vejo que corre o risco dele me estrangular, eu bato, eu não vou nem, nem hesitar em bater, pode ficar tranquilo. E lutei, só tinha um cara na minha categoria, acho que eu ganhei de 22 a 2. Só que aí eu, o ser humano é difícil, né? Aí eu empolguei demais e a galera ficou muito animada, meus alunos ficam tudo doidos, porque eles não sabiam que eu competia, eu estava lesionado. E aí, falei, ah, vou no absoluto logo. É, aí eu fui no absoluto, cara, eu era faixa marrom. E já bateu a primeira luta, eu e um faixa preta, quarto grau, cara, mais de 100 quilos. E ali no meio da luta, ele passou para o meu 100 quilos, já. No que ele passou, ele já veio vindo com a lapela dele. Aí eu bati, tanto que ele nem saiu de cima, porque ele não entendeu o árbitro que teve que mandar ele parar. Porque ele continuou, né? Porque ele ainda não tinha feito nada. E ele ficou até meio assim, eu não falei nada para ele, porque eu acho muito feio você perder e dar desculpa, né? Fiquei calado na minha. Aí o árbitro achou estranho, falou, falei, não, irmão. Falei com o árbitro, né? Falei, não, é porque eu estou com um problema na cervical, então eu preferi não arriscar ele, encaixar esse estrangulamento. Só essa vez. Mas lutando sem lesão, sem nada assim, foi a única vez, nunca fui finalizado. Isso para mim, me alegra muito. Porque dominar é fácil. Não ser dominado, isso não é para qualquer um. Fica a dica aí, galera. Tamo junto. Os... Tchau. Tchau.